Salve amiga, salve amigo, diretamente de Cordislândia, Cordislândia, região de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Minas Gerais, eu tenho mania de falar Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, vamos lá, presta atenção rapaz, um município de menos de 4 mil habitantes, cabe todinho, pegar toda a população de Cordislândia, você consegue colocar dentro do edifício Copan lá em São Paulo, e ainda sobe espaço, Câmara Municipal, vereador, opa, que beleza, meu xará, Câmara Municipal, vereador Rodrigo, o M eu não vou saber do que se trata, de Oliveira, Rodrigo, meu xará, olha aí, eu tenho algo em comum com o Cordislândia, é uma pena, são 12 horas e 19 minutos, apesar, deve ser horário de almoço na Câmara, porque eu gostaria de conhecê-la por dentro, não posso passar nenhuma informação para vocês sobre a estrutura interna da Câmara, mas eu posso dizer para vocês sobre a estrutura na internet, e eu fiquei muito feliz, porque todos sabem, vocês que me acompanham sabem que eu torço para que todo parlamento na internet já tenha o seu endereço próprio do Legislativo, executivo, ou seja, utilizar o domínio .leg e deixar o domínio .gov, que é do Poder Executivo. Então, para não confundir quem usa, o Legislativo que usa .gov, para não confundir com a Prefeitura, com o Poder Executivo, é preciso fazer algum tipo de gambiarra, então botar a palavrinha Câmara antes do nome do município, ou então CM, alguma coisa assim, para não confundir com o Executivo. Se você usa o .leg, então como é que é o endereço de Cordislândia na internet do Parlamento? www.cordislândia.mg.leg.br Por que que não confunde com a Prefeitura? Porque a Prefeitura é exatamente a mesma coisa, mas é .gov. Então você vai ter dois nomes, dois caminhos quase idênticos na internet, um é .gov, outro é .leg. Entenderam? Então, Cordislândia já tem o domínio .leg. Parabéns para a vereança, para os servidores de Cordislândia e parabéns para a população também. Estão todos de parabéns. E de Cordislândia, Minas Gerais, deixo o meu fortíssimo abraço. Amanhã, novo vídeo, novo Parlamento Municipal no Trilha Leges. Você que me acompanha do YouTube, forte abraço. Você que me acompanha do Instagram, fortíssimo abraço.